E agora eu vou contar como muita moça da campanha aprendeu a dançar o Baneirão na moda bem antiga, não é seu Doné Teixeira. Quando foi desperta a feita, eu me bandei lá pro rincão, onde vi um casal dançando, ensaiando o Baneirão, e na pauta de um gaiteiro, ele mesmo dava um tom, ensinando ela a dançar entre a casa e o galpão. E cantava a Baneirinha que ia e que vinha pro mesmo lugar e era tum tum tum, era tum tum tum, é de ponte, é de pé e é de calcanha, era tum tum tum, era tum tum tum. É de ponte e é de pé e é de bunda sinhá, era tum 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 e era tum tum tum, aí dava gosto de olhar, opa, e a coisa mais se fogueirando, não mais, né. Quando vi aquele trabalho, me esconde para escutar, o melhote em bravesia, me raiava com a sinhá, chegava a levantar a poeira, cantava a Baneirinha que explicar e era tum tum tum, era tum tum tum. E era tum tum tum, é de ponte e é de pé e é de calcanha, era tum 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 e era tum tum tum, é de ponte e é de pé e é de bunda sinhá, era tum tum tum, cat cat tum tum tum, opa, e dava gosto de olhar. Eita 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 E lá pelas plantas me deu uma baita de uma vontade de também fazer tum-tum-tum E o sol já vinha entrando, estavam a fim de parar Mas aí me apresentei e me propus a tocar e era tum-tum-tum Era tum-tum-tum, é de ponta e é de pé e é de calcanhar E era tum-tum-tum, era tum-tum-tum, é de ponta e é de pé e é de bunda Era tum-tum-tum, cat-cat-tum-tum-tum Era lá doce de olhar Era tum-tum-tum-tum